Olá bem pessoal mais um booster de Polia Evolved Vamos ver o que nos saiu Isto para a divisão deste novo set Aí está, o que é que temos aqui? Temos o Delabird, o Superroad, o Ludic, o Snoover, o Faulkner, o Dumbzbrrrr, o Bassemian, o Slowpoke Taurus, o Palo de Dias, Taurus Temos o Worthorn, Basic Energy e o Qualic para vocês Obrigado por assistirem, até o próximo vídeo